E ele me disse, até duas mil e trezentas tardes e manhãs e o santuário será purificado. Daniel capítulo 8 verso 14 Essa profecia de Daniel é usada pelo adventismo para justificar a falsa profecia iniciada por Guilherme Miller e adotada pelos fundadores do adventismo. A profecia de Miller dizia que Jesus retornaria em 21 de março de 1843. Como Jesus não voltou, Miller, juntamente com Samuel Snow, um de seus seguidores, refizeram os cálculos e acharam a data definitiva, 22 de outubro de 1844. Contrariando as escrituras que diz Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Mateus capítulo 24 verso 36 Bem, as profecias fracassaram. Guilherme Miller se arrependeu. Porém, alguns dos seus seguidores, que depois fundariam a igreja adventista, persistiram no erro. E para justificarem, chegaram à conclusão de que a data estava correta. Porém, o lugar é que não estava. Hira Edison, um outro seguidor de Miller, diz ter tido uma suposta visão, e que ao invés de Jesus voltar à Terra naquela data, ele passou do lugar santo para o lugar santíssimo, a fim de realizar a obra do juízo investigativo. E aí criaram a doutrina conhecida como doutrina do santuário, uma doutrina particular do adventismo. Vejamos se os cálculos feitos em Daniel 8.14, para sustentar a tal profecia, tem apoio nas escrituras. Para chegar à data de 22 de outubro de 1844, a interpretação adventista aplica a Daniel 8.14 o princípio de dia por ano, afirmando que os dois mil e trezentos dias equivalem a dois mil e trezentos anos. Primeiro fazem uma conexão com o capítulo 1 de Gênesis. Vejamos. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. Gênesis capítulo 1, versos 5. E aí argumentam os adventistas que tarde e manhã significa um dia. E aí transformam as duas mil e trezentas tardes e manhãs em dias, e depois, cada dia, em anos. Bem, a palavra hebraica que aparece em Gênesis 1.5, no original para dia, é Ion. Essa palavra no plural, dias, é Iamim, e aparecem no livro de Daniel 31 vezes. Porém, em Daniel 8.14, as palavras que aparecem no original hebraico são Ereb, que significa tardes, e Boquê, que significa manhãs. Além disso, o texto no original não diz dois mil e trezentos dias, mas duas mil e trezentas tardes e manhãs. Daniel 8.14 não está se falando que uma tarde e uma manhã compõem um dia, como em Gênesis 1.5, mas está se falando sobre os sacrifícios das tardes e das manhãs. Não há nenhuma conexão de Daniel 8.14 com Gênesis 1.5, só porque aparecem os termos tardes e manhãs. O contexto de Daniel 8 mostra que tardes e manhãs se referem aos sacrifícios diários. Vejamos. O exército lhe foi entregue, com sacrifício diário, por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Depois, ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava. Até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados. Daniel 8.12 e 13. Ou seja, os sacrifícios diários eram realizados no templo. Um sacrifício pela manhã e um sacrifício pela tarde. Vejamos. Um cordeiro oferecerás pela manhã, e o outro ao pôr do sol. Êxodo 29.39 Para oferecerem holocaustos ao Senhor continuamente, pela manhã e à tarde, sobre o altar dos holocaustos. E isto segundo tudo o que está escrito na lei do Senhor, que tinha prescrito a Israel. 1 Crônicas 16.40 Ou seja, as 2.300 tardes e manhãs correspondem a 2.300 sacrifícios. Um pela manhã e um pela tarde. Já que no santuário eram realizados dois sacrifícios diários. Para sabermos a quantidade de dias, basta dividirmos 2.300 sacrifícios por 2, já que eram 2 sacrifícios por dia. Ou seja, eram 1.150 dias, e não 2.300 dias. Mas por que no verso 14 de Daniel 8 não está escrito até 2.300 sacrifícios? Porque os tradutores já citaram a palavra sacrifício contínuo, ou diário, nos versos anteriores, 11, 12 e 13. Eles citam tardes e manhãs, no verso 14, fazendo alusão aos sacrifícios diários, quando dizem até 2.300 tardes e manhãs. Ou seja, até 2.300 sacrifícios, e o santuário será purificado. Bem, prosseguindo com a sua interpretação particular, o próximo passo da interpretação adventista é transformar os supostos 2.300 dias em anos, dizendo que em profecia, um dia equivale a um ano. Fazendo isso uma regra. E para dar base ao argumento, lança uma mão de números 14, versos 34, e Ezequiel 4, versos 5 e 6, em que Deus fala que daria dia como ano, e ano como dia. Leiamos. Segundo o número dos dias em que espiastes esta terra, 40 dias, cada dia representando um ano, Levarei sobre vós as vossas iniquidades quarenta anos, e conhecereis o meu afastamento. Números capítulo 14, versos 34. Porque eu já tenho fixado os anos da sua iniquidade, conforme o número dos dias, 390 dias, e levarás a iniquidade da casa de Israel. E, quando tiveres cumprido estes dias, torna-te-ás a deitar sobre o teu lado direito, e levarás a iniquidade da casa de Judá quarenta dias. Um dia te dei para cada ano. Ezequiel capítulo 4, versos 5 e 6. Baseando-se nessas passagens, concluem então os adventistas, que em profecia, dia significa ano. Mas será que é isso mesmo? Bem, esses textos, em nenhum momento está se falando em profecia. Não é um texto escatológico. É apenas uma narrativa. Deus está estabelecendo castigo pelas iniquidades do povo. Para cada dia de desobediência, um ano de consequência pelas iniquidades. Não existe na Bíblia, e nem em Daniel 8,14, nenhuma regra profética para transformar dias em anos. Até porque existem profecias na Bíblia em que um dia corresponde a um dia, e um ano corresponde a um ano. Por exemplo, a Bíblia fala que os filhos de Abraão seriam afligidos por quatrocentos anos, e que os judeus ficariam cativos em Babilônia por setenta anos. E nessas profecias, um ano é igual a um ano, e dias são dias. Aplicar o princípio de dia por ano às profecias não é bíblico, mas um argumento inconsistente e falacioso. Vejamos um outro exemplo. Jonas profetizou que a cidade de Nínive seria destruída em quarenta dias. Vejamos. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando Será que esses quarenta dias equivaliam a quarenta anos? Sabemos que não. Não podemos pegar textos e interpretar ao nosso bel prazer para se encaixar com aquilo que queremos. Isso não é interpretação profética. A interpretação profética respeita princípios hermenêuticos. Não podemos criar nossos próprios métodos para interpretar as profecias. Devemos ter cuidado ainda mais nos casos em que a palavra dia nem sequer aparece no texto original hebraico, como em Daniel 8.14. Leamos novamente os versículos 12 e 13 de Daniel 8 para ficar claro o que o texto quer transmitir. O exército lhe foi entregue com sacrifício diário por causa das transgressões e deitou por terra a verdade e o que fez prosperou. Depois ouvi um santo que falava e disse outro santo a aquele que falava até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados. Daniel 8 versos 12 e 13 Perceba que os santos que falavam que são os anjos tinham uma preocupação o sacrifício diário. Então o anjo quer saber quando é que esse sacrifício vai voltar já que o sacrifício diário havia sido interrompido. Aí um pergunta para o outro até quando esse sacrifício vai ser interrompido? No versículo 13 se faz uma pergunta que é elucidada no versículo 14 A resposta deve ser entendida dentro do seu contexto e da preocupação do profeta. Daniel queria saber quanto tempo o sacrifício de acordo com a visão demoraria a tornar a ser executado no santuário ou templo. Ele estava preocupado se o sacrifício e o templo seriam restituídos já que ele vira a sua destruição saindo do império grego. A sua mente estava voltada para o sacrifício habitual que ocorria no templo em Jerusalém. Daniel não estava preocupado com o céu pois lá o império grego não tinha como profanar. O contexto de Daniel 8 nada diz sobre uma contaminação no santuário celestial. Todo o capítulo 8 de Daniel está relacionado ao santuário terrestre. O período de profanação e purificação desse santuário cumpriram-se literalmente em 1150 dias. A história nos confirma que o santuário terrestre foi agredido e profanado por Antíoco Epifânio 4. no final do império grego. De 168 a 165 antes de Cristo e purificado por Judas e Macabeus. Os adventistas ensinam que a purificação do santuário celestial iniciou-se em 1844. Mas o que está descrito em Daniel 8.14 O previsto é que o santuário seria purificado e não o início de sua purificação. O texto não diz até 2300 tardes e manhãs e iniciar-se-á a purificação do santuário. Não, não diz isso. O que está escrito é até 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Perceba que o texto não diz que o santuário começaria a ser purificado após 2300 tardes e manhãs e continuaria sendo purificado por um certo período de tempo. O texto diz que o santuário será purificado. Isto é, a purificação do santuário acontecia dentro deste período. Logo, a purificação do santuário teria que acontecer em 1844 e não começar em 1844. Repetindo, o versículo 14 do capítulo 8 de Daniel é a resposta à pergunta formulada no versículo 13 e a referida pergunta não foi quando se iniciará a purificação, mas sim até quando durará. Compreendendo a pergunta fica claro o entendimento da resposta. A resposta não foi iniciar-se-á a purificação, mas sim e o santuário será purificado. Portanto, a interpretação que o adventismo quer dar a Daniel 8.14 não se encaixa nem de longe com as escrituras. Não passa de uma invenção, uma manipulação que os fundadores do adventismo fazem para justificar a falsa profecia de Guilherme Miller que deu origem à Igreja Adventista. a a a a a a a a Obrigado.